E fará, rapaziada, pelo meu canal, suave no grau, até RJ na área Vídeo de hoje, rapaziada, mano, estou ali na casa do meu amigo Na casa dele não, né, acho que ele tá cortando o cabelo, sei lá o que ele tá fazendo Vou buscar a Phaser 250 dele e vou gravar pra vocês um motovlog de Phaser 250 Rapaziada, não sei se vocês estão percebendo aqui, minha voz também é ofuscada, mano Tá caralho, ô, malucão Estou com a relite atacada, siluzite, tudo com isso eu tenho, mano Como a gente tá no inverno, eu tô sofrendo, só fico passando mal Mas enfim, rapaziada, é, vamos continuar aí o conteúdo Hoje o motovlog é de Phaser 250, vambora Eu acho, eu acho que a Phaser 250 dele tá solcando, rapaziada Não tenho certeza se ele modificou Eu acho, vamos ver como é que ela tá Mas tu sabe andar de bróis? Tu já andou de bróis alguma vez? Eu não, pô, minha primeira vez, né, pegando a moto do Nata RJ Eu vou deixar a moto contigo Espero que você cuide bem dela, porque ela nunca conheceu o chão Alguma dúvida, senhor? Eu espero Bota a telha lá fora, cara Bota a telha lá fora, cara Bota, vai, filho, leva Então leva essa porra lá pra fora Leva a telha lá pra fora, vai Vai, 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 vai Lá lá pra fora Ô, Carlos Ele não tá não Ele fala que nem a telha aqui pra vocês Ele fala que nem a telha não Bota aqui, cara, bota aqui no cantinho aqui, ó Bota no cantinho, vai cair de alguém Não, mano, tu vai jogar a telha fora, doido Tu vai jogar a telha fora? E se for jogar a telha? Bota a telha aqui, cara Não é do cara aqui debaixo Não é do cara aqui debaixo Essa, aí, ó Rapaziada, essa daqui é a motinha do Breno Peixoto Mano, parabéns aí pela conquista Motinha tá o trem, tá o aço Pintou ela de rosa porque ele gosta de rosinha Tomou banho hoje, sente cheiro Tomou banho hoje? Pintou de rosa porque eu gosto de rosa também Não, acelera não, vai cair Eita, tá Tá bem errando Deixa eu ver como é que tá esse Ih, viado, botou só o canozinho Ó Só o cano Parecendo a minha XJ, braba Ela tá limpinha, Natan Mano, eu te falo Meu sonho é ter uma XJ rosa É, agora tu tá me lembrando pra fazer rosa Não, sério mesmo Uma Rolette rosa também toda rosa Eu acho muito braba Também acho Acho muito brabo Ela tem segredo, tem alguma coisa? Oi? Tem segredo, tem alguma coisa? Não, tem não Não, eu vou te desligar aqui Ela tem segredo, não tem Ela tem segredo, não tem Como tá careca, tá meio que dando uma leve balançada Porque é trônico De jeito de amar Quando a roda fica... Quando a roda fica... Quando a roda fica... E aí, rapaziada Ô Pegou a chave aí? Daqui a pouco eu te devolvo Antes do mês que vem eu te devolvo Antes do mês que vem Antes do mês que vem Antes do mês que vem eu te devolvo, valeu? Já é, gostei Valeu Não acaba com a minha gasolina não Gasolina pra caralho E vamos começar, rapaziada Que painel, mano, caralho Eu não posso... Não posso nem tirar a moto da minha Dá aquela esticadinha aqui pra vocês Ó Eita Nossa, a bichinha tá berrando, mano Ai, calica Dá aquela subidinha aqui de acrílico Aqui É isso, ó Nossa, a bichinha tá me errando muito, mano. Caramba, a moto é nem retrovisor, tem que correr pra trás toda hora pra ver se tá vindo um carro. Mano, eu tô meio que pá, porque a moto tá sambando, velho. A moto tá sambando, eita. Tô com medo de acelerar muito, rapaziada, porque a moto tá sambando. Ele falou que é o pneu que tá careca, mas sei lá, mano. A moto tá sambando. Eu não confio muito, não. Mas a bichinha tá berrando. Berrando demais. Essa moto também, rapaziada, ela lembra muito a minha... A minha, a minha twister, né, mano? Porque a 250 também, a minha twister... Era o aço, filho. Minha twister era o aço. Bichinha era trem demais. O ruim dela é que ela não tem muito, muito jogo com a brózinha, obviamente, né? A brózinha, tadinha, é magrinha pra caramba, tu passa ali em qualquer corredorzinho brincando. Essa moto aqui é mais complicada, né? Mas pesadinha um pouco, mano. A diferença é pouca coisa, mas tem diferença, mano. Aliás, muita diferença. Da cilindrada também, né, mano? Essa motinha aqui corre, filho. Fez, a twister. Corre, pique o CV300. Ó a buzininha, ó. Tá ua essa buzininha, ó. Eu nem vi se a moto dele tá com placa, mano. Nem sei se a moto tá emplacada. Vou pegar aqui agora o túnel de volta. Mano, não tá dando pra esticar, tá um trânsito do caramba. Esse motovlog, rapaziada, é só um motovlogzinho introdutório aí com a Fez E250 do Amiga. Eu vou trazer alguns conteúdos maneiros com ela. Vou olhar no túnel, porque a bichinha é a causa, hein, mano. A bichinha é a causa. Tô gravando um motovlogzinho. Ai, caralho. Mano, a bichinha tá correndo muito, tropa. Tá fazendo um estrondo, caralho. Tá fazendo uma bagunça maneira, hein. Nossa, nunca sabia que uma Fez E250 com solcano ia berrar tanto assim, filho. Todo mundo, olha. Tá berrando? Muito. Berrando muito? Solcano. Bandeirinho. Gravando um videozinho com ela. Oi? Tô gravando um videozinho com ela. Tá? Aham. O ar de barulho, porque eu já venho de longe, nego já sai da frente. Vai abrir, vai abrir, né. Tô acostumado já. Bebe pra caralho também, né? Ela aqui faz uns 22, 23 por litro. 23, 22, 24, assim, aberto. Ela, ela normal, a original foi dos 32, 33. Essa daqui faz 45, 49. Valeu, irmão. Tamo junto. Tô de errado aqui, rapaziada. Tô de errado aqui, rapaziada. Tava numa reunião ali de negócios. Porque eu sou igual o Elon Musk. E o carro da polícia ali, os caras de cap branco só olhando em cima da calçada. Eita, bichinha berrana. Ih, ia passar aqui, mas não dá não. Vambora, mano. Vambora. O motovlog não para nunca. Ó. Que isso, tropa. A bichinha berra demais, mano. Tá maluco. E vamos continuando aqui, rapaziada, no motovlog aqui na parte da manhã, mano. Cês topa. Ai, calica. Ó os piques. O bichinha tá berrando, hein, pra passar aqui pelo tempo. Todo mundo olhando, esqueça. Esqueça tudo. Será que dá para aquela escada maneira agora, de manhã, aqui no túnel, comendo os três, rapaziada? Vambora, hein. Vambora, hein. O que é isso, meu irmão? O bichinha tá o ancho demais, cara. Nossa, mano, muito bom. Tá correndo muito, tá correndo muito. E é isso, rapaziada. A motovlogzão foi esse aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Motovlogzão raiz. Sem muita falação. De face de 250 do amigo. Essa face do amigo tá braba. Zerinha. 2022. E é isso, tropa. Tamo junto.